Oi galerinha! Vocês estão bem? Aqui é o Rian Gamer. E hoje, só porque acho que meu nome é Gamer, quer dizer que eu tenho que jogar Minecraft. Eu jogo até Minecraft. Olha, ontem, hoje mesmo, eu tava começando meu primeiro vídeo, mas meu primo apertou fazer outro. Por causa que eu tô ajudando em YouTube, que vocês sabem, que aparecem. Só que hoje, o meu bobo do meu primo já foi embora, e eu não preciso mais. Gente, eu fiz uma trollagem com ele, que não deu certo muito, porque ele mentiu pra mim, porque a minha trollagem não foi pra mim, não foi pra ele, foi pra mim. Agora, pronto. E eu preciso misturar. Aquele nome hoje me amelou. Lava muito as vasilhas, por causa que ela trabalha muito. Só que só tá aqui eu, eu só. E acabamos. Vamos ver. Galera, vamos ver também. É, tá horrível. É, tá horrível. Pessoal, ficou delicioso. Só que se você quiser, pode colocar pimenta Tchau